E aí e aprestar fica aqui não e carregando agora é uma posição estratégica e até isso cara e aí eu vou descer que isso e aí e aí e força muita gente e isso e aí 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 O inimigo abatido Muita gente lá Caralho Opa, to ouvindo Eu ouvi ser arrombado Mais um aqui Correu, correu Tomei dois filhos Tem raid? Porra, tenta dar um carro Galera Tô vendo aqui mano Porra Eu vi errado Tem muita gente aí Muita gente vindo aqui atrás Tá lá indo Filho da puta Tá onde? Tá ali mano Tá vindo aí mano Tá embaixo aí, tá embaixo Meu pai do céu Da onde veio esse cara Jesus Meu outro Atrás de vocês aí Ah mataram O cara apareceu do inferno aqui Debaixo da terra Tão tudo de macaio subindo Pior que nem foi um macaio que me matou agora Pior que nem foi um macaio que me matou Vão embora Vão embora Meu Deus Ai Porra apertei pra pular e ele não pulou Merda E aí E aí E aí Dá onde? Dá onde? Dá onde? Tá aí sim O meu corpo aqui Nem adianta Porra Tá no alto É É Dá pra subir no cabo aí Meu Caralho Inflamado Ô filho da puta Tá aí atrás Tá pra trás Aí aí nessa frente Eita porra Levanta Levanta Porra morre não Tá porra Tá porra Mataram Ah Para Que isso Tá de marcar Saiu né Cara tá muito É Que isso É 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 Onde é que tem o cara mano? Marquei ai E em cima lá já Simão onde? Olha lá Tem beacon lá, certeza Nossa aqui comigo Aqui comigo tem gente pra caralho Ah mentira Tem raid aqui mano Nada a ver se fugir Ah não morre porra Tem que tomar no voo Tem que pente pra matar Ah não Pulei Que? Embaixo Só tem baiano porra Deixaram Tô maluco ai Caralho Tô maluco ai caralho O bagulho Ai eu não vi Mas cai meio apelão ai O que tem de maluco subindo com o tênis? O que tem de maluco subindo com o tênis? O que tem de maluco subindo com o tênis? Não tá escrito Fala aqui bagulho Fala aqui Fala aqui Fala aqui Fala aqui Cadê? Cadê? Fala aqui Acho que tem um em cima Acho que tem um em baixo ainda Acho que tem um em cima Eles tem um combate Opa Ah tá perto de você Nossa matou? Peguei Peguei Te matou? Atrás de você Cush tem dois Só que estão em baixo Vamo subir ai Porra Só a cabeça do maluco ali Nasce aqui Ai caiu puta merda Esse mapa é do Makai mano Tem jeito não Existei Tem jeito não Mas não é assim E aí Existei